Começamos essa transmissão com a triste notícia, a confirmação da perda de um famoso que acredita se tenha sofrido um ataque de tubarão enquanto fazia um mergulho. Ele já foi encontrado sem vida, demorou até alguns dias para o corpo dele ser reconhecido, só agora que veio a confirmação de que realmente se tratava essa personalidade. Já já os detalhes. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição, ative o sininho para receber sempre nossas notificações e seu joinha ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Triste notícia que acaba de ser confirmada pelo site na telinha. Infelizmente a gente foi achado sem vida em uma praia após ter feito um mergulho e com várias marcas de mordidas que as autoridades preliminarmente falam que podem ser mordidas de tubarão, porque a área onde ele foi encontrado no Japão é uma área realmente de ter muitos tubarões. Esse famoso ficou conhecido por ter feito vários animes, desenhos conhecidos como o Yu-Gi-Oh! que foi transmitido aqui no Brasil pela TV Globinho, é o Kazuki Takahashi. Ele infelizmente foi achado sem vida, era uma verdadeira referência nesse tipo de arte, nossos sentimentos a todos.